Música Queridos irmãos, através da rádio Moser FM, nós queremos convidá-los a participar conosco hoje à noite, na Vigília, a Viva Já para o Bem, tempo central da Igreja Assembleia de Deus, Rua Rio de Luz, 190. Na pregação, o pastor Samuel Procópio e a cantora Sara Maria. Portanto, nós convidá-los a todos, será um prazer em se vê-los. Música Música